Oi turma, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu espero com vocês também. Com você também? Eu sempre pergunto. Tá bem. Tá bem, então tá bom, né? Vocês viram como é que a pessoa cozinha? Olha só. Com rímel, né? É. Não, mas eu cozinho com as mãos mesmo. Ah, e com o fogão, né? É. Passou maquiagem pra cozinhar, Juliana? É, pra ficar mais bonita pra você, amor. Ah, e qual que é o cardápio de hoje? É a broba. Hum, a brobinha... Eita, evaporou tudo a câmera aqui. Carne moída com abobrinha picadinha. Por incrível que pareça, esse é o cardápio que a Carol mais gosta. Eu também, né? Eu também, todo mundo gosta, mas a Carol, nossa... Se tem carne moída com abobrinha, ela come. Se deixar, ela come com as panelas, né? Come até as panelas. E é engraçado, porque é difícil, né, criança, gostar de abobrinha. É, mas ela gosta. Engraçado. Juliana tá chique elegante hoje. Tomando um espumante enquanto cozinha com maquiagem. Muito chique, né? Então, pessoal, vou fazer um videozinho aqui intermediário, digamos. Vou mostrar a casa à noite pra vocês, a parte da iluminação externa, né? Esse vídeo eu vou soltar no meio aí, totalmente fora de ordem, né, dos outros, né? Então eu vou dar uma filmadinha na casa por fora ali pra vocês verem. Como é que é a iluminação. Vou soltar aí no meio dos outros aí, tá? Quando aparecer, vocês vão ver que vai estar, tipo, meio fora de contexto isso na ordem dos vídeos. Mas de resto, né? Você quer falar alguma coisa? Ah, eu já... Seja por favor de deixarem o like antes de você ir lá. Eu não falei não, tô esperando o que falar. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo. Se não, vai lá agora, se não, você não vai mostrar, hein? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui na íntegra, né? Eu acabei de lavar a garagem, nossa, a garagem tava imunda. Olha só. Agora tá limpinha. Deixa eu acender a luz aqui dela. Aí. Então. Bom, ah, antes, né? Vamos apagar pra mostrar essas arandelas aí. Pessoal, o pessoal pergunta bastante pra mim dessas arandelas aí, né? Onde que eu consegui, onde que eu comprei, link, essas coisas, né? Essas arandelas eu comprei no AliExpress, eu não tenho link dela mais, né? Tem que dar uma pesquisada lá. Pesquisa lá no AliExpress, traduz arandela pra inglês ou digita em português mesmo, vocês vão acabar encontrando lá, tá? Essa aqui tá um pouco diferente, que eu coloquei uma borracha aqui, que é a borracha que eu ponho num pedaço de piso vinílico que eu ponho aqui pra... pro pezinho da moto não marcar o piso, né? Então, é uma arandela bem bonita, vocês verem, né? O desenho dela é muito legal, né? Olha só o efeito que ela dá. Então, a gente tem três ali, e mais uma nesse canto. Então, o efeito que ela dá é sensacional. Ah, é... Acender os espetos aqui do jardim também. Os espetos. Acendi os espetos. Tá ali os espetos. Também que dá um contraste legal, né? Nas plantas aqui, fica mais bonito, né? Quero mostrar pra vocês também isso daqui. Quer ver? Deixa eu desbloquear o celular. Vamos lá. Então, eu tenho aqui esses... Esse aqui é um celular que eu controlo bastante coisa aqui da iluminação. Tudo coisa que eu mesmo instalei, viu, gente? Então, eu vou abrir aqui o da fachada ali. Da fachada 3D. Então, eu vou mostrar pra vocês lá. Olha lá. Vamos acender a fachada. Aí, acendeu. Tá vendo? Eu acendo ele controlando aqui pelo meu aparelho. Tá vendo aqui, ó? Fachada 3D. Vamos apagar. Apaguei. Eu tenho outras coisas que eu controlo aqui por esse telefone, né? Que eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Voltei. Ali. Vamos ver aqui agora. A arandela da rua eu programo também. Ela liga todo dia, 5h30 da tarde e desliga às 5h da manhã. A arandela lá no portão. Esse aqui é pra desligar e ligar esse LED. Tá vendo? Ligado. Ele é programado também. 5h30 da tarde ele liga e desliga às 11h30 ou 11h40. Eu não me lembro agora. E tem aquele vaso planta ali que tem um vídeo que eu vou mostrar como é que eu fiz, tá? Não sei se o vídeo já saiu. Se não saiu, ele vai sair. Já tá pronto e tá programado pra subir. Então, vamos pegar aqui o vaso luminária. Tá vendo? Olha lá. Desligou. Ligou. Entendeu? Então, esses são os controles que eu tenho. Eu tenho mais aqui o do portão. Eu consigo abrir o portão por aqui pelo celular, né? Vai que a gente sai pra rua, esquece a chave, essas coisas. Eu consigo fazer por aqui, né? Tem outros lugares que eu quero colocar esse aparelhinho que controla, né? Mas, por enquanto, são esses aí que eu tenho, né? Tá ali a bichinha, né? Tá aqui, sentado, assistindo TV. Quer o controle, Mili? Você assistiu TV? Tá aqui, ó. Deixa aqui pra você tá. Tá aqui assistindo TV sozinha, Mili. Enquanto a Jess tá aqui se esperneando. Aqui, a iluminação de dentro. Acho que eu não vou mostrar. A iluminação de dentro, talvez, numa outra ocasião, a gente faz um tour interno. Um tour noturno interno. Esse aqui é um tour noturno externo. Confuso, né? Tá rindo o quê? Estou confusando. Então, agora eu vou mostrar aqui a parte do jardim, a zarandela do muro. Também é bem legal. Olha lá. Essas zarandelas são de LED também, né, Juliana? Tudo de LED, né? É, a lâmpada dela é de LED. Pode colocar sem ser de LED, mas eu coloco a lâmpada de LED. Isso daí é tipo um pingão, sei lá como é o nome dessas lâmpadas. Já dá pra ver, ó, se você olhar aqui, ó. Ah, tem essas aqui que tá apagadas, ó. Acho que dá pra ver ali, vamos ver. Deu. Não dá pra ver muito bem, não. Não, não, aqui deu, ó. Aqui deu, ó. Tá vendo? Essas lâmpadas estão encaixadinhas. A gente comprou isso aqui separado. Depois a Juliana comprou as lâmpadas. Acende essas aqui pra mim, Juliana, por favor? Qual? Do corredor aqui. Que ela acende separado. Opa. Olha aí, como eu vou apertar. Acho que tá corredor. Aí, isso, pronto. Então, aí fica mais legal, né? Aí, como é que fica agora? Mangueira tá aqui que eu acabei de lavar a garagem lá e joguei água nas plantas todas aqui, né? Pra ficar bonita e florida do jeito que tá. Então, tá aí. Essas aqui são as arandelas do muro. Que ficam bem legal, né? À noite, né? Aqui nas orquídeas tem os espetos, né? É engraçado, né? No dia que instalou, a gente acendeu e esse espeto queimou. Não sei por quê. Os outros não. Os outros ficaram funcionando. Só esses aí que... Só aquele ali que apagou e nunca mais acendeu. Só por curiosidade... Pera aí, pera aí. Pera aí que eu vou ir perto, senão ninguém te escuta o que você tá falando. Só por curiosidade, eu fui lembrar. É... Alopim mesmo. Alopim. 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 Olha aqui, a Juliana acendeu essas aqui. Essas amarelas. Ah, é. Essas aqui imitam... Tipo lâmpadas retrô, né, Juliana? Imitam uma resistência. Talvez eu consigo focalizar pra vocês. Apaga pra... Apaga, senão não dá pra... Aí. Tá vendo? Ela tem os arames dentro, né? Aí. Legal. Tá? Então, bom, faz parte da parte externa, né? Que é as lâmpadas do forro aqui da churrasqueira, né? Não vou filmar ali atrás porque tá uma bagunça, gente. Então, aqui é só a parte da churrasqueira. Olha, eu tenho também um som embutido aqui no forro da varanda. Gourmet, né? Duas caixinhas, ó. Sãozinho bom, hein? Tem uma outra... Outro espeto ali da frente que queimou também. Que eu também não sei porquê. No mesmo dia. Ligou, queimou. Tem mais uma arandelinha aqui no corredor do escritório, né? Então, cadê o outro espeto que queimou? Deixa eu ver. Ah, aquele ali, ó. Aí. Ligou, ele queimou. O problema é que ele é um espeto que a gente só achou ele na Leroy Merlin. Aí a gente precisa ir na Leroy Merlin comprar, né? Comprar. Mas depois que veio a pandemia aí, a gente acabou que não saiu mais, né? Então, aqui é a garagem, né? Vou mostrar a garagem pra vocês toda acesa. Vocês viram que fica bem clarinha. Olha lá. É bem clarinha mesmo, né? Legal, né? Mas o... O charme do negócio são essas arandelas aí do muro, né? Essas aí são muito legais, né? Essas aí, olha só. Deixa eu apagar de novo. Pra vocês verem de novo. Olha só o desenho delas. É muito louco. Elas têm tipo uma lupa, tá vendo? Tá sujo, hein? A poeira. Elas têm tipo uma lupa. Por isso que elas fazem esse efeito aqui. E elas não vêm com essa base, tá? Isso aqui a gente comprou aqui e adaptamos. Porque o buraco aqui é maior do que a base que vem nela. A base que vem nela vem mais ou menos aqui, ó. Bem redondinha. De alumínio. Eu acho que tá ali em algum lugar. Então a gente teve que adaptar essa outra base de alumínio aí que a gente comprou na Leroy também. Comprou uma lâmpada, na verdade, que tinha essa base, né? Pra gente usar a base. Acho que a gente pagou, se não me engano, 14 reais cada lâmpada. Cada suporte de lâmpada, né? Que vem com essa base aí. Pra usar só a base, né? Então eu acho que é isso, né? Acho que vocês conseguiram ver legal aí, né? Como é que é a parte noturna, né? Da casa. Como é que fica. O LED da escada. Tem um outro... Eu falei que não ia mostrar a parte interna, mas acabei mostrando um pouco aqui dos LEDs. Mas por causa da questão do controle, né? Do celular. Tem um outro balizador, isso daí. Que não acende. Ele só acende quando a gente acende os spots ali de cima. Então aquele ali. Eu preciso ligar nesse aqui de baixo pra ele acender junto com esse aqui. Pra ficar esses dois acesos. Né? Porque quando a gente vai assistir TV aqui à noite, a gente acende só aquele ali. E o vaso ali. Que aí fica aquele aconchego. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Digamos que seja um vídeo extra, né, Juliana? É um bom. É um bônus aí de vídeo pra vocês. Deixa eu tomar um pouquinho de espumante da Juliana. Sem álcool, tá? Não. Vamos ver se a Juliana tá com a buchichu vermelha já. A gente vai saber se tem álcool ou não. Vai, você tá me defamando. Tá um pouquinho. Não tem álcool. Então fechou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aleatório, né? Se inscreva no canal. Ative as notificações. Pra sempre receber aviso quando tiver um vídeo novo aí. E esperamos vocês aí para o próximo vídeo, beleza? Só lembrando, esse vídeo está fora da ordem aí, tá? É um vídeo... É um bônus aí, tá bom? Tá bom. Então tchau, né? Uma vez tchau. Tchau, tchau.